E aí, todo mundo aqui para o próximo vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de Spintars E estamos aqui com mais um mod bem da hora para o jogo Dessa vez é mais um mod de um trator, temos um trator aqui um pouquinho antigo, porém muito da hora mesmo E muito forte, parece ser um tratorzinho pequeno, na verdade é um tratorzinho pequeno Porém é bruto, é um negócio brutal, eu não estou com bloqueio de diferencial ativado Ele, acho que tem 4x4, porém se tiver, ele tem 4x4, dá pra ver que tem 4x4 porque está puxando aqui E também está puxando nessa roda traseira, então o veículo possui o 4x4 Porém não se tem a opção de desativar ou ativar o 4x4, ele é de fábrica, digamos assim Tipo, não há modificação do 4x4, você não, tipo ele tem e não é possível desativar ele É sempre 4x4, só temos a opção de desativar e ativar o bloqueio de diferencial Por enquanto, o bloqueio de diferencial está desativado, vou ativar agora Já desatolou, já desatolou, ativou o diferencial, o negócio desatola na hora É absurdo mesmo, eu vou ativar de novo Desativei na verdade, está desativado o bloqueio de diferencial É legal que os caras fizeram até mesmo a rotação ali embaixo Olha só que da hora o eixo rodando ali Muito legal os caras trabalharam até mesmo nisso ali Não sei se dá pra ver bem embaixo do trator rodando ali, deixa eu parar aqui Olha lá, começa a rodar, muito legal os caras trabalharam até mesmo nisso Ativei o diferencial, é legal que ele tem várias opções de personalização pra ele Não é tanto assim, mas tem algumas opções que deixam ele ainda mais na hora Já é um trator muito bruto, muito top, muito forte, nem parece ser tão forte, mas é fortão pra caramba E ele possui várias coisas pra estar mudando nele, que é uma coisa muito legal Então vamos tá indo na oficina agora, pra mim tá mostrando o que dá pra mudar nele O que mais dá pra adicionar nesse trator e deixar ainda mais top É legal que ele destrói árvores também Olha na lama aqui, ó Vai que vai, ele atola facilmente porque os pneus são finos Como dá pra ver, o pneu é fino, porém tem muita garradeira Mesmo sendo fino, estreito na verdade, é um pneu bastante estreito Só que ele tem muitas garradeiras, então ele atola e desatola Ele cavoca buraco facilmente Ó, já tá cavocando aqui, facilmente ele cavoca buraco Ele faz valeta onde ele tá passando facinho, ó Já começou a fazer a valeta Olha lá, já tá fazendo valeta Olha lá, começou a fazer a valeta Porque o pneu é estreito Só que ele não fica não, ele faz valeta, mas sai Então vamos aqui na loja Na loja, na nossa garagem Aqui, vamos chegar na garagem Ó, já formou a valeta aqui, ó Formou um buraco já Já fez um buraco, desativamos o diferencial E vai-se embora Então é um mod muito top mesmo Tem um balde aqui atrás, agora que eu vi Por que que tem um balde aqui, caramba? Tem um balde ali, ó Tem um balde pendurado ali, pra que isso? O que que os caras querem com um balde atrás do trator? Mas tá ali, o importante é que tá ali Vamos subir isso aqui Peraí, vamos tentar fazer uma coisa da hora Vamos tentar colocar ele em cima do caminhão Deixa eu pegar esse caminhão aqui Acho que não vai ser difícil não Acho que vamos conseguir fazer isso aqui facilmente Colocar esse trator pra cima do caminhão Imagina que da hora Vamos lá, quando vem a gente consegue fazer Eu acho que não é tão difícil fazer isso Tá, aqui tem uma descidinha Aproveitar essa descidinha aqui, ó Ai, ai, travou o caminhão Aproveitar a pequena descida Pra colocar o caminhão um pouco mais pra baixo Claro, pra gente conseguir ter um nível pra subir Descer um pouquinho mais Desativar aqui pra ele patinar Agora eu quero que ele patine mesmo Perfeito, aí, ó Agora eu quero que o caminhão patine Eu tô com um bloqueio diferencial dele Desativado pra ele patinar Pra cavocar buraco Eu quero que ele cavoque buraco justamente Tá, eu quero que ele cavoque buraco Pra justamente afundar ainda mais Ó, e isso vai cavocar mais um pouco Tá afundando a roda traseira E é isso que eu quero que aconteça Que afunde ainda mais a roda traseira Agora sim, agora vai descer Agora eu vou tirando a terra aqui Tá cavocando, tá patinando muito Aqui no outro lado No outro lado não Ativei o diferencial pra ele patinar aqui Peraí Ó, agora os dois lados patinando Perfeito, isso que eu queria Que era enterrar a zona das traseiras Pra conseguir ficar aqui no nível bom Pra subir com o trator É isso aí que eu queria Vamos nessa Tá, agora eu espero que vai dar certo Pra colocar o trator ali em cima Se der certo vai ser muito top mesmo Só manobrar aqui E vamos colocar o trator ali pra cima Aí daqui a pouco a gente volta aqui E vamos tá vendo o que mais dá pra mudar nesse trator Porque eu acho que tem várias coisas legais Pra tá fazendo nele Então vamos lá lentamente Aí, ó, perfeitinho, ó Ah, mas o caminhão é pequeno É, o caminhão é curto, hein O caminhão é curto Não coube o trator Ficou a roda um pouco pra fora Se eu colocar de ré, talvez Acho que não vai adiantar, não Tentar colocar de ré Mas acho que não vai adiantar muito, não Pelo menos deu pra colocar Consegui colocar o caminhão numa posição boa Só que o problema é que o caminhão é curto A plataforma A plataforma não Mas sim, ó A carroceria do caminhão É curta demais É muito pequena Opa Peraí, eu tô um pouco torto Não, 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 não Peraí, coloca retinho Senão vai ficar empurrando o caminhão Deixa eu engatar a ré aqui Vai lá, engatou a ré Vamos lentamente, lentamente Eu tô empurrando o trator O caminhão, caramba Sobe Uou, 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 uou Não, 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 não Volta, volta, volta Volta, caramba Não tô conseguindo acertar Como que tá tão difícil Acertar aqui a carroceria Tá, deixa eu colocar bem Opa, pra cá Não, pode voltar, pode voltar Tá errado Virou um pouquinho pra cá Vamos lá, desceu agora Lentamente Tá no lado de cá No lado direito Tá certinho Ah, mas ele raspa Ele, tipo, ele escorrega, na verdade Ele dá uma escorregada E acaba caindo mais pro lado direito Pegar e colocar mais pro lado esquerdo Agora Pronto Não, não dá pra carregar um trator Dessa maneira não, hein Todo torto Em cima da madeira Ali não dá Colocar ainda mais pro lado esquerdo Aí, agora sim Aí, aí, aí Agora sim Tá ótimo Vamos pegar o caminhão Pronto, estou com o caminhão Agora pra conseguir manter ele aqui em cima Eu vou tentar atar ele aqui Vou pegar Passar a corda aqui, ó Agora eu pringi o trator No caminhão Agora não sai mais Não, 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 não Ih, caramba Eu acelerei o trator Ao mesmo tempo que eu acelerei o caminhão Eu acelerei o trator Deixa eu mudar aqui Pronto, agora sim Agora o único problema é tirar o caminhão daqui Tirando o caminhão daqui É só sucesso E aí, vamos tirar como o caminhãozão daqui Deixa eu engatar nessa árvore Pra puxar aqui Com o guincho do caminhão mesmo Ih, caramba Vai Vai Ih, caramba Não vou conseguir arrancar o caminhão daqui O caminhão atolou agora Agora eu preciso descarregar o trator Pra desatolar o caminhão Aí, saiu Saiu Só não posso perder o trator Não quero perder o trator Vai, caminhão Vai Nossa, não está conseguindo Eu estou acelerando o máximo possível E não vai Estou com o diferencial ativado Estou puxando ao mesmo tempo Que eu estou acelerando Tá, deixa eu puxar o trator de volta aqui Pra não perder ele Opa, opa Eu estou ligando o trator agora Pra puxar o trator aqui pra cima Ih, caramba O negócio está louco Vem, trator Vem É, não vai dar muito certo Se fosse um caminhão um pouco maior Daria certo Como esse caminhão aqui É um caminhão até que pequeno Não dá muito certo não E daqui não sai mais, hein Empinou aqui Já era Já Elvis Já foi Não sai mais daqui Deixa eu tentar de novo Aqui engatar na árvore Vai Ah, vou perder o trator É, perdi o trator Vai, ainda dá Ainda dá Ainda dá Tenta engatar de novo Antes de cair Não Perdi Já era Já era o trator Deixa eu pegar de novo O trator pra gente Tá vendo o que mais tem nele Aqui já era Aqui já era Ih, caramba Agora pra tirar o trator Daqui não vai ser fácil Ih, não vai ser fácil Isso aqui é bruto, hein Isso aqui é bruto O negócio é forte O tratorzão é forte demais O negócio é tunado Então eu vou puxar o caminhão pra cá Vambora Vem, caminhãozão Vem, bora Vem, já desatolar o caminhão junto Ó, a moleza Ih, caramba Parece que tá puxando, sei lá Uma palha, tá ligado Parece que tá puxando, sei lá Um rolo de palha De tão leve que é Ó, puxa facinho o caminhão, caramba Puxa facinho demais Acho que até a árvore isso aqui derruba Deixa eu ver se é possível derrubar uma árvore Não, essa aqui acho que não Não, a árvore não Não tem, né É muito forte já Queria derrubar uma árvore desse tamanho Aí não dá muito certo Mas vamos agora aqui na garagem Pra gente tá vendo o que mais dá pra mudar Nesse trator aqui Acho que tem mais coisas legais Pra colocar nele Então vamos chegar aqui Ih, já cheguei cavocando Já cheguei cavocando tudo Paramos O que temos aqui? Opa, tem bastante coisa O que que é isso aqui? Pontos de reparação Foi colocado aonde? Ali, ó Um negocinho ali atrás Mas temos aqui Ó, tem a grade aqui Ó, vou gradear a terreno É Farm Simulator de novo O que que temos aqui? Ó, a gaiola aqui Pra trabalhar tipo na Com silvicultura Aquela Trabalhar com madeiras Cortando árvores É importante Ter essa proteção aqui A cabine protetora É mais ideal pra silvicultura mesmo Ó, temos uma concha Temos também Negócio pra pegar Toras de madeira Também pra silvicultura O cara tá pegando Toras de madeira Coloca isso aqui, ó Pronto O trator está feito Pra silvicultura Podemos trabalhar com madeiras E temos aqui embaixo O motorista É importante, né? Eu acho que era importante O motorista Eu estava sendo um fantasma Até agora Agora eu sou uma pessoa Olha só que cara bonita Não dá nem pra ver a cara É um velhão ali É um tiozão Um pouco mais velho ali, ó Cara experiente Tá, vamos colocar A grade Colocamos a grade E a concha É isso aí Tá da hora Vamos gradear E depois eu acho que a gente Pode estar pegando também Ah, outro negócio ali Podemos estar pegando a carretinha E transportar troncos Então dá pra ver que o moj É bem completo É cheio das coisas Pra fazer nele Que é uma coisa muito legal Vamos gradear o terreno agora Gradear mesmo? Caramba Que da hora Se liga só Dá pra fazer estrada Se a estrada estiver muito ruim O que você faz? Você pega essa grade E sai gradeando o terreno Tem algumas opções aqui O que que faz aqui? Não sei o que que eu estou mexendo A buzina é tonada Olha a força da buzina Tá, o que fazemos aqui? Eu não tô entendendo Ah, pra mecer a concha Legal Dá pra cavocar Dá pra pegar terra Deixa eu tentar pegar terra Tá, aguardando um pouquinho É pegar terra Acho que não vai ser tão fácil não Mas o legal é gradear a terra ali Estamos fazendo uma rua Estamos fazendo uma rua Caramba Que da hora Apesar que eu peguei Acho que um pouco de terra Só é complicado operar isso aqui Não é nada fácil operar esse negócio Porque não dá pra operar pelo mouse Tem que operar aqui pelos controles Estando mudando Cada vez que você quer Tipo, eu quero Eu tô operando a concha Eu quero operar O braço aqui Eu tenho que baixar Tem que mudar ali Baixar isso aqui Agora operar a concha É, pegar terra Acho que não dá Ou dá Não, não dá Não dá muito certo Deixa eu levantar isso aqui Levanto isso aqui também Perfeito E vamos gradear a terra Vamos nessa Olha, eu vou fazendo a rua Vamos fazendo uma rua Aqui, ó Dentro da lama Vem E fica pesado Pra vocês verem Tipo, depois que um trator Engata uma grade atrás Fica muito, mas muito pesado Pro trator puxar Por quê? Porque tem muita coisa Dentro da terra Os discos todos da grade Que fazem a grade ação da terra Estão tudo dentro da terra Isso deixa o trator, claro Com muito mais peso Pra puxar Fica muito mais bruto Pro trator puxar E aqui tá muito bom Continua puxando muito bem E vai rodando Rodando e girando Rodando e rodando Rodando a roda É, o redondo Rodando o disco redondo E girando E gradeando Olha só que louco Caramba Que da hora, hein Da hora essa opção De ter esse mod Que o cara poder sair Gradeando terras por aí E na grama O que que acontece Se eu gradear a grama Será que vai terminar Com isso aqui? Vamos ver É, ele passa por cima É, ele passa por cima E se a gente colocar um peso Vamos colocar um peso Em cima da grade Vai fazer que a grade Tipo, entre bem Pra dentro do chão E aí se engradiei tudo Vamos fazer o seguinte Vamos colocar um peso Aqui em cima Pra deixar bastante pesado Ali em cima E fazer aquela Crave mesmo Dentro do chão E aí vai ser mais louco ainda Eu vou usar o caminhão Como peso Como peso Vou fazer isso Vamos usar o caminhão mesmo Como peso Pra grade Vai ser da hora Vai ser muito louco mesmo Já tá legal assim Se você tá gostando Já deixa o seu gostei Aqui no vídeo E tá muito louco Fazer isso aqui Caramba Que da hora Ó, vamos atravessando Olha só Tá fazendo cada vez mais fundo Se eu passar mais uma vez Ainda fica mais fundo ainda O cara pode ficar passando Várias vezes Tipo, fazer uma valeta Tá ligado? Fazer uma piscina Vai fazer, sei lá Uma piscina olímpica Tá ligado? Aquelas piscinas longas Pra caramba O cara vai fazer uma piscina olímpica Aqui no Spin Tires Que louco O cara pode ficar cavocando pra caramba Ih, tá sofrendo agora Tá sofrendo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai E vai ou não vai Ou vai ou não vai E aí, tratorzão E aí, vai ficar? Ai, 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 tratorzão Ah, não, hein Deixa eu me teletransportar pra cá Pronto Facilitou as coisas Tá, vamos colocar agora O caminhão como peso Deixa eu pegar o caminhãozão E vamos colocar ele ali em cima da grade Pra fazer aquele peso todo pra baixo E aí sim a gente conseguir Gradiar mais ainda o terreno Podemos gradiar até a grama daí Acho que vai arrebentar com tudo daí Se conseguir puxar Acho que vai arrebentar tudo Vamos lá Vamos ver o que vai dar Tá, vamos tentar subir aqui pra cima Aí, boa É isso aí Isso aqui que eu queria Parar com o caminhão aqui em cima Aí, maravilha Vamos pro trator agora E aí a gente pega aqui no trator Engatamos Cadê o engate? Ih, caramba Não tem engate não? Ah, só tem aqui? Pode ser aqui mesmo Engatamos aqui, ó Aí, vai ficar bem em cima da grade? Vambora Será que vai ter força? Agora sim Agora pressionou muito mais pra dentro do chão Agora o negócio Agora o negócio fica mais louco Até a grama se vai Acho que vai a grama, hein? Olha, foi com a grama naquela parte? Foi não, hein? Mas dá pra ver que A força do trator é absurdo O negócio é forte O tratorzinho aqui, ó Parece Tratorzinho pequeno É pequeno Mas o motor é brutal Com todo o peso vem vindo Agora atolou Dei uma atoladinha Mas vem vindo lentamente Deixa eu tentar mexer aqui Vai, vai, vai Vamos, trator, vamos Ah, mas tá muito atolado Tem muito peso em cima de um trator só Pra um trator só puxar Mas vai Eu pensei que não fosse ir Que nada, o negócio aqui é brutal, hein? O negócio é bruto demais Esse tratorzão aqui, ó Um caminhão em cima do Magad Com a concha aqui na frente No meio de toda essa lama E quem disse que para? Quem disse que para? Parou 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 agora Agora parou Agora realmente acho que fica Daqui não sai mais Eu acho que aqui não sai mais É, eu acho que aqui não sai mais não, hein? Aqui é complicado Caramba, aqui ficou difícil E aí, o que eu faço? Eu vou soltar alguma coisa Soltei a grade Soltei o caminhão também Solta o caminhão Aí vai embora Aí vai embora Só o peso dele mesmo Aí se vai Aí podemos ir Vai, 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 vai Vai, desatola Nossa, a roda de cara nem aparece mais Tá dentro do chão completamente Aí saímos O negócio é brutal Derrubar uma árvore aqui Dá pra derrubar? Não, não tem tanta força assim Volta um pouquinho Mas como deu pra ver O mod é muito Mas muito da hora Vamos ter aqui por cima Aí derrubar as plantas Tudo Mas vou finalizando Esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like aqui no vídeo Se não for inscrito no canal Inscreva-se Pra poder receber os próximos vídeos Então É isso aí Muito obrigado por assistir O download desse mod Muito top Você encontra Aqui na descrição do vídeo Então é isso aí Se você não for inscrito no canal Inscreva-se Muito obrigado por assistir Dê o seu like no vídeo Compartilhe o vídeo Que também dá uma grande força E Tchau 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 Tchau